Ai meu Deus do céu galera, seguinte, eu tô preso em uma jaula aqui no Minecraft E ó, e pra você que não me conhece, eu sou o Johnny Criança Na verdade eu sou o Johnny Bebê, na verdade, né Eu sou meio crescido, mas não me chamo de bebê, mas eu sou o Johnny Criança É o seguinte, eu sou estressado, então se você estiver rindo aí do lado aí Eu vou pular na tela e vou, ó, acabar com a raça de vocês, tá bom? Ó, vai deixando o like aí, pra o Johnny Bebê aparecer aqui novamente no canal do Johnny Grande E é isso, ó, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu estava na minha cama Dormindo, tomando naná com minha mamãe E aí do nada o bicho veio Ai meu Deus do céu O que que você tá falando de mim aí, moleque? Tá falando de mim? Ai me tira daqui, ó, bicho Você me tira daqui, se eu pular na sua cabeça Vou arrancar essas perragens tu aí que você tem na cara, meu filho Ah, você tem certeza que é que eu te tire daí? Não, não Certeza? Não precisa Ah, tá bom, então Ó, eu vou dormir, tá bom, não precisa ficar me olhando, não Porque você é feio pra bexiga, viu? Ó, só fala baixinho aí que eu tô tentando dormir Que tentando dormir nada que fecha sua casa Não, eu vou falar baixinho Eu vou falar baixinho, eu vou falar baixinho Ah, tá bom então, tá bom então Vou falar baixinho uma merda Eu vou é fugir daqui, gente Eu não vou ficar aqui nessa prisão, não Você tá louco, tá louco Se eu voltar pra minha casa e dormir na minha cama macia Se a cama aqui toda dura Não tem como Eu escutei cama macia É a cama mais chique que eu tô tentando dormir Meu Deus Tem outra de batalha aqui aqui fora Deixa eu me esconder Não, 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 não Ai meu Deus, o que é isso? Volta aqui, cadê você? Eu pensei que ele lançou um, gente Cadê? Eu pensei que ele lançou um, mas são vários Ai meu Deus do céu Eu não vou ficar escondido Cadê? Eu estou no quarto Tá bom, eu estou no quarto Não estou aqui Eu estou dormindo Ah, ô Douglas Você vê aí ele passando aí Você me avisa, beleza? Eu vou procurar ele lá dentro Ai meu Deus do céu Tá cheio de animatrona e clifora Misericórdia Ai meu Deus Se o Johnny Grande estivesse aqui pelo menos pra me ajudar Ai meu Deus Estou sozinho Ai meu Deus Eu preciso fugir dessa prisão Mas pra onde que eu vou? Ai meu Deus Não tem... Como é que eu vou sair daqui se não tem... Eu vou fazer outro Pera Ele está vindo Ele está vindo Ai meu Deus Ô meu amigo Quanto tempo Quanto tempo Ele está aqui Porque você não aparece aqui Ai meu Deus É fi Está sumido Está sumido Tem que ap... Calma aí Calma aí Calma, calma Calma Ai meu Deus Que parulisse Ai criança Cadê você? Aparece Eu estou Eu estou deitado Meu Deus Que parulisse Vem cá Cadê você? Eu tinha encontrado Ai porra Toma Eu não saia mais da sua prisão Como é que eu vou fugir daqui Minha gente Ai meu Deus Sai Sai da cela Sai da cela Ai eu estou preso na porta Opa Opa Ele ficou preso lá O cara que é escondido Ele não vai me achar aqui não Misericórdia Será que tem alguma coisa nessas outras celas aqui? Deixa eu procurar Deixa eu procurar Esse aqui está para me procurar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai eu estou sentindo Ele me matando aqui aqui fora Eu preciso ir para a saída Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Que susto da bexiga da frente Volta aqui Meu Deus Eu estou sentindo Ele me matando aqui O que eu faço? Fica preso aí Seu trouxa Está fugindo Não está fugindo Não está fugindo Não deixa eu fugir Fica preso aí Seu trouxa Não deixa eu fugir Não Ah meu Deus Está sendo Patrônica Eu vou pegar Eu vou pegar Olha para trás 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 Você está muito longe Ele foi de longe Ele me seguiu Agora eu vou fugir Agora eu fujo Ah eu vou te encontrar Ai meu Deus Essas animatronics Que isso é o problema Master Então aí Deixa eu entrar aqui Tá que eu acho Que tem alguma saída Deve ter comida Aqui na geladeira Hum Vamos ver o que tem aqui Ah não tem nada Que lugar pobre Ah é verdade Animatronics come óleo Não come comida não Nossa ferrou E agora A gente está na prisão Dos animatronics Mas como é que eu vou fugir daqui Cadê ele Oi meu amigo Tudo bom Tudo bom Tá limpando aí Tá fazendo a vistoria Aqui do negócio Valeu Valeu É isso É isso Eu vou voltar para dormir Amor deus do céu Ah é só uma coisa Só uma coisa Só uma coisa É Você vê um molequezinho Um piquetitico assim Ó deixa eu estar Parecendo uma formiga Com cabelo branco Aí você Tá me procurando aqui Ô seu trouxa Ô seu trouxa Aqui ó Vem me pegar Vem Ah volta Ai meu Deus Ah você volta aqui Ah você volta Quem deixou você sair do Eita Ele sumiu gente Eita Eita Eu vou me esconder aqui Vou me esconder aqui pra você Oxe Ó Aquele não me acha Ah eu vou te achar Só porque você falou que eu não vou te achar Eu vou te achar Não acha não Calma aí Ah eu acho sim Ai meu Deus do céu Onde que eu vou gente Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Que lugar é isso Eu tô indo Que lugar que eu nunca vi Na minha vida Ah Acho que eu sei onde você tá Como que eu vou fugir daqui Comida aqui Não tem comida Não tem ananá Meu Deus do céu Ai meu Deus Cadê Gente eu não tô achando nem nada Tá complicado Essa minha situação aqui Será que é a saída Aquilo que é isso É um lugar pro peito Ai meu Deus Eu tô ficando preso Eu tô ouvindo um passo Misericórdia Eu vou quebrar isso aqui pra fugir Todo efeito Vai demorar vai Mas é aquele É aquele nem subjetor Esse aqui é bom O animatronic tem voz Tá com a cara rachada E tem a cara rachada também Misericórdia Vai vai abre logo Tandam 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 Não Não possível Oi meu amigo Vem cá amiguinho Vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vou te dar um abraço Tchajé Vai tá bom Forta A pilantra Cadê Olha Ah você deu sorte Você é muito pequenininho Ah você deu sorte Porque você é pequeno Pera eu vou conseguir Não 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 Pera Volta aqui Meu filho vai fugir agora Porque você é muito idiota Você é muito idiota Ai meu Deus Tá cheirinho de matrulha Que se eu bater nele Oi Idiota Trouxa Trouxa Aqui Aqui a saída Eu tenho certeza Pelo amor de Deus Vai vai Ai meu Deus De matrulha Aqui também Eu não acredito É a saída Cadê o trouxa Cadê o trouxa Cadê o trouxa É ai meu amigo Você viu um menininho aqui Passando por aqui Não Você não Idiota Eu vou fugir Eu não passo Fugir Idiota Ganhei Olha eu vou contar tudo Meu irmão mais velho Seu idiota O Johnny mais velho Tchau